E aí e fala galera do canal Retro Games Evolution e hoje a gente vem com mais um vídeo aí galera é um vídeo a continuação do custo da do da customização de temas aí da coin Ops do sistema na verdade eu fiz um vídeo desse daqui eu vou continuar agora que esse daqui esse vídeo que eu tô selecionando aqui era para trocar só o vídeo o vídeo do sistema né do do console ou do jogo do jogo escolhido agora eu vou a gente vai trocar os botões aquelas fotos de quando você entra no sistema vai ficar bem legal e com antes de continuar o vídeo convido todo mundo a se inscrever no canal aí galera se inscrever curtir os vídeos aí compartilhar para continuar crescendo que nem do jeito tá crescendo o canal aqui galera ó já estamos 76 inscritos e agradeço a todo mundo aí que se inscreveu e que tá curtindo aí o trabalho beleza quanto mais gente escrito mas a gente se motiva aí para fazer mais coisas para vocês tá então vamos lá é quem tiver também interesse aí de baixar os pecs baixar os temas aí tudo que a gente tá fazendo agora só entra lá no canal do discord que lá tem toda a sessão de download beleza então vamos vamos ao vídeo bom galera quando vocês primeiramente tem que ter o inrar aí e antes de tudo tá antes de continuar tenha um backup da sua coin Ops ou então tem uma coin Ops mini não faça não sai já fazendo na sua coin Ops que eu chamo de oficial que a primária né que vocês usam para jogar porque se der alguma coisa errada aí pode travar o a coin Ops aí sumir o sistema e depois fica mais difícil beleza então o que que vocês vão fazer é quando vocês extraírem a pasta que eu vou para aqui com os com os temas abrir ela aqui ela vai vir assim ó entendeu extraiu vai sair essas quatro pastas aqui ó beleza então o que que a gente vai fazer ó olha só para mim mostrar para vocês vocês tem uma ideia vai mudar esses a gente vai mudar essas fotos aqui da seleção do sistema entendeu e eu vou ensinar para vocês como faz beleza então vamos lá primeiro de tudo vamos voltar aqui ó vamos lá na coin Ops beleza vou abrir do lado aqui ó lembrando galera faça faça não faça logo de cara na sua coin Ops oficial se você já manja um pouco é pode fazer mas siga o vídeo certinho e façam por conta em risco tá se travar a coin Ops fica aí o aviso beleza se fazer certinho não vai travar é só foto não vai sumir sistema não vai acontecer nada que eu falo travar assim a gente sumir algum sistema algum jogo não funcionar porque aqui nós estamos mexendo com as outras pastas dentro do sistema beleza então eu gosto de deixar bem avisado vamos lá bom então eu já deixei aqui ó o nome cada pasta já tem o nome e o caminho beleza já tem o nome e o caminho então se eu clicar aqui ó ó tá aqui ó artwork system pasta collections então vamos lá vamos na pasta collections né beleza pasta collections então vamos escolher aqui qualquer sistema vamos ver aqui ó vamos começar pelo Dreamcast beleza vamos lá no Dreamcast ó Sega Dreamcast Cadê você Dreamcast Cega Mugem Sega Genesis aqui Dreamcast beleza vamos ver como é que tá a foto dele ó ó tá legal né ficou legal então vamos lá começamos pelo Dreamcast vamos vir aqui e caçar também o Dreamcast ó Sega Cadê você game gear Master System deve estar como Dreamcast aqui ó Dreamcast beleza qual que é o nome da pasta é artwork system certo ó ó tá aí ó e esse daqui é o artwork do Dreamcast que eu tenho que eu tô usando beleza eu vou substituir aqui ó então vamos lá primeiro de tudo cliquem com direito copia a pasta e cola vocês perceberam que a oficial aqui ó a que tá aqui tá com nome system então beleza vocês não vão jogar fora tá porque é bom deixar aí porque se der alguma coisa errado dá para gente voltar o que eu vou fazer eu vou colocar aqui ó colocar qualquer letra ou um número só para ele não reconhecer mais lá no sistema não vou jogar fora e aqui a que eu peguei vamos deixar como system substituir né então beleza pronto já trocamos o sistema e o sistema não há a foto aqui ó vai ficar assim agora beleza vamos para o próximo passo passo aqui já volta lá para o começo da coinops o próximo passo a gente está no Dreamcast são os botões então vamos lá é pasta collections nem basta também médio médium art work logo então vamos lá então nós já estamos na pasta collections vamos achar a minha aqui ó pasta men que a principal que a gente vai trocar a gente vai trocar os itens de seleção da 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 coinops então vamos lá pasta men que que deu aqui ó médium art work logo então vamos achar aqui ó médium art work e logo aqui ó são todos os logo os logo vamos abrir aqui ó todos os logo do que tá na sua coinops aí até até então então vamos achar o cega drink cash aqui ó vou digitar drink cash aqui ó já apareceu ó aí ele aqui ó eu tenho drink x indies e tem o drink é o drink é normal vamos ver aqui deve estar como cega drink cast e se ganar um e não não tá como cega drink é só aqui ó drink é só e ficou legalzinho vamos trocar para ver vocês trocam aí o que vocês quiserem entendeu e lembrando nunca joga fora então se eu não quero jogar fora eu vou colocar aqui um 55 que eu sei que eu posso usar depois entendeu já tá tudo certo o nome aqui ó então é só copiar copia e cola e colei beleza bom deixa eu mudar aqui não ele não vai reconhecer bom beleza isso mesmo drink cast ok mudamos o logo então vamos voltar aqui e vamos continuar nessa pasta mesmo vamos para o próximo passo é o promo o que que é promo são aquelas 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 telas de fundo né do eu vou mostrar para vocês fica mais fácil vamos em promo aqui como é que tá o caminho médium artwork promo e aqui promo beleza ó quando vocês entram no seleciona para em cima do sistema ele mostra uma foto ó então vamos caçar aqui do drink cast vamos ver se a foto é melhor ou não né se não for nem troca ó drink cast vamos ver aqui do drink cast qual que tá a mesma foto mas com símbolo e eu vou trocar vou trocar porque o vídeo tem que mostrar tudo para vocês aí então eu vou substituir não vou nem colocar o 55 aqui porque esse daqui claro tá mais bonita com símbolo drink cast então vamos lá vamos copiar vamos substituir vou dar um atualizar vamos só verificar se tá tudo certo aí ó beleza trocou ok trocamos a foto promo então agora vamos qualquer ou a última etapa vídeos vídeos tá aqui ó então vamos lá vamos aqui em vídeos são todos os vídeos que tá na sua coin ops aí ó tá então vamos caçar aqui o drink cast vamos ver qual vídeo que tá tá aqui do crazy tax ó que é o do pack do drink cast que foi upado já vamos lá vamos fazer o teste aqui deixa eu puxar aqui aí tá vendo ó esse daqui é o vídeo que tá certo então vamos ver o vídeo que a gente vai colocar agora você pode colocar qualquer vídeo galera só mapeando certinho hein vamos ver isso daqui ó ó melhor né show de bola só tem 10 segundos não sei porquê mas eu vou trocar de qualquer jeito se vocês quiserem depois colocar outro vídeo ou outra coisa entendeu vocês escolhem aí eu tenho dois vídeos aqui deixa eu trocar esse daqui colocar 55 nesse daqui porque eu não sei qual que é e vou substituir ó tá vendo que tá com o mesmo nome vou substituir pelo do crazy tax ali ó vamos lá colar vou apagar de qualquer jeito eu vou apagar se não substituir eu apago beleza vou dar uma atualizar agora e é isso aí tá aí bom vamos fazer o teste pra ver vamos ver se deu tudo certo aqui já foi as quatro etapas então vamos lá vamos galera vamos fazer o teste que até eu tô ansioso pra ver se deu certo vamos caçar o Dreamcast aqui ó eu já mudei alguns ó já mudei vídeo já tirei aqui a foto do coinops personalizando do meu jeito entendeu vamos lá ali na pasta man uma dica quando vocês mexem ali é tudo relacionado a essa seleção aqui entendeu então tudo que você mexer lá vai afetar aqui se mexer errado vai subir sistema com certeza então vamos lá no Dreamcast ó dos Atari eu já fiz também ó aqui ó Dreamcast trocou ó eu só achei que esse vídeo tá com 10 segundos cheguei em pedrinha mas enfim vamos ver agora aí ó trocou tudo ó viu como ficaram ficou legal vamos fazer mais um sistema agora vamos fazer deixa eu ver esse vídeo aqui ó ó lembra que eu falei que se vocês colocam qualquer vídeo que vocês quiser deixa eu ver aqui ó esse daqui deve ser daquele outro pack ó ah tá bem melhor esse daqui ó então o que que eu vou fazer eu quero esse vídeo no lugar então eu venho aqui ó vou excluir esse daqui que é o que a gente colocou e vou voltar o 5.5 vamos lá fazer o teste não joguem fora nada tá fiquem aí com com backup dos vídeos de vocês as logo pra não dar nada errado vamos lá aí ó viu muito melhor show de bola esse é o sistema que a gente faz do jeito que a gente quer então vamos sair já deu pra entender aqui como é que funciona né bom eu vou copiar esse daqui ó eu vou excluir esse e vou upar pra vocês esse do Dreamcash aqui beleza aí ó pra vocês colocarem aí também então vamos lá vamos começar do começo de novo vamos fazer mais um sistema voltei aqui pra raiz do meu coinops raiz é aqui então vamos lá vamos escolher um sistema aqui pra fazer ó bom eu já fiz bastante então tem que escolher um vamos fazer o Gamecube ó pronto vamos fazer o Gamecube então vamos copiar aqui o Gamecube certo então vamos lá pra onde a gente tem que ir pasta collections vamos caçar o Gamecube aqui a primeira etapa não é dentro da pasta main então vamos caçar o Gamecube aqui ó System artwork beleza ó eu tava usando esse aqui ó certo então vamos lá vamos copiar copiamos ok vou colocar um 5.5 aqui na frente porque se eu quiser voltar eu volto depois beleza vamos apagar esse Gamecube vamos deixar só System ok primeira etapa já tá feita vamos voltar agora vamos pro botão os buttons Gamecube aqui ó Gamecube ó esse daqui ficou legal hein então vamos lá agora é na pasta main ó que nem tá aqui ó main, medium artwork logo então vamos lá main logo não medium artwork e logo beleza vamos caçar o Gamecube aqui ó ah bem melhor assim ó entendeu eu não vou excluir eu quero guardar isso aqui então 5.5 vai pra lá e vamos copiar e colar essa aqui ó beleza feito beleza vamos pra próxima etapa a próxima etapa é o promo vamos lá no Gamecube vamos ver como é que é isso aqui aqui Gamecube só tem o negócio aqui mesmo então vamos ver como é que tá do coinops aqui ó Gameboy Gamecube tem a foto da Samus bom eu vou trocar porque tem que demonstrar o vídeo então vamos eu não quero perder essa foto posso usar depois vamos adicionar o 5.5 aqui e vamos copiar tem que ver se tá certo ó que nem aqui ó tá Gamecube com G maiúscula ó aqui também tá então tá tudo certo verifique antes de colar ok passamos o promo vamos agora pra próxima etapa vídeos beleza vamos lá na pasta vídeos vamos ver qual que é o que tá o Gamecube tá isso aqui ó vamos dar uma olhadinha dá uma verificada antes pra ver se você vai querer trocar mesmo se você vai gostar né vamos ver o que tá aqui porque assim o que eu vou achando na internet eu vou juntando entendeu é o mesmo é o mesmo vídeo mesmo vídeo beleza então copia e cola tem o vídeo vamos fazer o teste agora pra ver se deu tudo certo pra gente encerrar o vídeo beleza é um tutorial é um tutorial mais detalhado desse cheguei é o máximo que eu consigo fazer pra vocês beleza vamos lá no Gamecube cadê você aqui ó nossa aí ó trocado e é isso aí galera chegamos ao fim do vídeo só vocês fazerem aí o processo faz certinho tá eu vou fazer a extração criar a pasta rara aqui com os temas e depois eu tô upando lá no Discord beleza então não se esqueçam aí de se inscrever no canal e dá uma compartilhada aí beleza galera valeu e até a próxima a próxima